gente acho que achei a cachoeira finalmente né que eu vim aqui nesse lugar quando eu já era um menininha então faz muito tempo e nunca mais voltei tô voltando hoje mas olha o tamanho da entrada me achar nunca que eu lembrava que ela logo depois da ponte mas passamos tentando achar entrada não achei mas dá uma olhada no tamanho da entrada gente não ia achar nunca quase que eu que agora eu tô mais magrinha né não faço nessa entrada conhece meus vídeos aí eu sou a alessandra que perdi 26 quilos dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que agora eu tô mais exposta tô feliz tô saindo mais da minha casa depois que eu consegui emagrecer então você que tá precisando de incentivo dá uma olhadinha nos vídeos anteriores deixa um like deixa aquele comentário vem curtir essa aventura comigo o tamanho da entrada achei bem não pra lá vão pra cá vão pra lá eu acho que pra lá e o chão tá mais pisado então a poça amo eu tô de uma chinela vamos ver que já que vai acabar isso em jesus pegar a chinela na mão trouxe uma faca uma faca o chão tá viva sim O que cachoeira é essa? Já escuto o barulho Gostoso O que cachoeira é essa? O que cachoeira será? Estou curioso, né? Já deixa no comentário Se alguém souber Degrais Beijo Degrais O problema é o degrau, sabe o que é? Depois vai ter que subir O barulho está ficando mais forte Lê Lê, vai devagar que o negócio está Ui, socorro Ligue a sua louca Onde é o papão? Vai escorregar com a chinella O que é isso aqui? Eu sou da cidade Ó, isso aqui é uma geleia Ah, não pega isso não É uma geleia que eu sei que ela solta de árvore Não vai dar para mostrar no vídeo Mas está vendo ali? Tem uma geleia na árvore Isso aqui é geleia de árvore, mas eu não sei Você que solta Sempre aqui no céu Eita preula Ai, a velha Ai, Jesus Estou vendo só o mato Eu só estou vendo buraco Não deixa mais não Pelo amor de Deus Eu só estou vendo mato e degrais Mais degrais O que significa Que depois você vai ter que subir Você tem certeza? Vamos lá, vai Tem bateria Verdade, né? Tem a bateria Tem a bateria Nossa Muito sem grais Não, vamos até onde dá Pelo amor de Deus É muita água É muita água Tem degrais Deixa eu ver Pode ser? Vamos Agora fica curiosa, né? A bateria Gostoso vai ser subir Uma musca Não, vai se machucar Ah, bem melhor Bem melhor essa chinela Tira aí Não Nossa Ai, que coisa linda Mas é muita água Não, mira, mira Qual a nossa casa Você vai falar agora ou não? Ainda não, gente Vamos ver mais um pouco Tá quase Vamos ver mais um pouquinho Às vezes Olha pra mim O que eu quero saber Pra quem tá assistindo aí Se de olhar Vai conhecer essa cachoeira Vamos dar uma dica O tamanho dela A gente já pode falar o tamanho Você lembra? Ó, você é da cidade, hein, Lê? Tem que lembrar Nossa, me lembra 70 metros de queda d'água Ai, já ficou mais dica, então Uma queda de 70 metros Quem souber Já deixa nos comentários Vamos lá Quando tiver Seguro, vamos indo Tô de calçadinhos Tô de chinela Chinela que eu falo Arrasteirinha, né Então, tava despreparada Pra vir curtir Essa aventura Vai ser muito bom Tá sendo muito bom Meu coração tá acelerado A gente volta a vida, né Em contato com a natureza É uma aventura Então Às vezes Não pode deixar passar Passar o momento Às vezes aquele momento É único Então aproveita Independente do Do que vá acontecer Aproveita Independente De que tá de calçadinhos Simplesmente aproveite E é isso que eu tô fazendo hoje Então vai E é isso que eu tô fazendo hoje E é isso que eu tô fazendo hoje E é isso que eu tô fazendo Eu não mostrei, mas é claro que eu vou Muita água, né? Lindo! Muita água, muita água Gente! Que coisa linda Lindo demais, lindo demais Vamos falar o nome da cachoeira Essa daí é a famosa Cachoeira do Pântano Salto do Pântano Linda! Uma queda de 70 metros Perfeição Perfeição Vamos falar o nome da cidade, né? Fiquem descalvados, interior de São Paulo Como que o povo fala, descalvado? É, o povo fala descalvado, mas é descalvado Olha, tem mais uma escadinha descendo, né? Que tem gente que vai lá embaixo, entra dentro, se molha Adoraria 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 Vou deixar pra uma próxima vez Porque hoje eu não tô com roupa adequada mesmo Pra entrar Depois calça jeans É muito grossa, né? E aí eu vou ficar com frio E ninguém quer ficar doente aqui E vou ter outra oportunidade Com certeza Vou voltar e vou aproveitar essa maravilhosa Maravilhosa Perfeição de Deus Já tá batendo uma neblina aqui Mesmo a gente estando aqui do lado Fica jogando água Imagina lá dentro Imagina lá Imagina a força, a energia desse lugar, né? Se aqui já tá com muita energia Imagina poder ir lá dentro Ai, quase que eu vou, hein? Ai, não vou Deixa pra próxima Infelizmente a gente encontra esse tipo de De lixo no lugar, sabe? O lugar que deveria estar sendo respeitado Um presente É um presente pra gente É esse jeito que o ser humano curta, sabe? Isso daqui dói demais dentro de mim Porque é simples É coisa simples Ali já tem outra, ó É uma pena Vou levar, né? Sempre tem que estar consertando O ser humano tem essa preguiça E o outro tem que consertar O erro dele É uma pena 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 Falei que o problema do degrau é esse Mas valeu a pena Valeu muito a pena Vou voltar outra vez Vamos lá Falei que você estava Falei que eu tenho Falei que eu tenho Falei que eu tenho Falei que eu tenho Voltei daqueles degraus, gente, maluco Degrau é um problema E agora achei esse outro buraco aqui Essa noite choveu, então tá bem molhado Realmente tá sendo um dia de aventura Tô ouvindo até umas músicas Porque tem bastante gente que vem aqui nessa cachoeira Salto do Pântano Ela é muito conhecida Eu vou Vou tentar passar por essa passagem aqui E ver onde que vai dar Vamos ver, quem sabe a gente dá sorte de Conseguir chegar na água Eu quero sentir a água, lavar minhas mãos do abacate Gente, entramos pelo outro caminho Deu bola lá fora, encontramos o povo ali Na socialização deles, né E tocando violão Mandaram nós voltar a pedir Falaram que ali não dá em nenhum lugar A gente voltou Tô voltando agora Mas valeu O negócio vai ser voltar outro dia mesmo Só porque eu queria ver a água Então gente, brigadão aí pra quem assistiu o vídeo até o final Deixa o seu comentário aí Tô cansada Esse dia aqui foi o dia da minha aventura Vim ver a cachoeira Salto do Pântano Mostrei os pés de abacate aí pra quem não conhece Espero aí ter ajudado as pessoas Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau